Música Gente, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma resenha de mais um perfume da Granado O Rosa da Macena Mas antes de iniciar o vídeo, já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito, combinado? Bora lá então? Muito bem, quem segue aí o canal já viu a chegadinha dos perfumes da Febo Granado Que eu fiz em setembro, no mês do cliente E já fiz algumas resenhas também, tá? Hoje eu trago para vocês o Rosa da Macena Que era um dos perfumes que eu estava mais interessada Esperei ele entrar aí em promoção para adquirir Vou iniciar mostrando para vocês a embalagem Já comentei que eu gosto demais da apresentação da casa Vem sempre com essas caixas com muito cuidado Muita qualidade e muito cuidado Uma ou outra colônia das mais baratinhas que vem em caixas comuns Mas assim, esses que tem um custo um pouquinho mais elevado Vem sempre nessas caixas mais trabalhadas Aqui nós temos aí o nome Granado, Rosa da Macena É uma colônia de 300ml Tudo desenhado, as rosas aqui, super bonito Na parte de trás aqui nós temos as informações sobre o perfume Inclusive a pirâmide olfativa consta aqui Quando você abre, você tem a caminha onde vem o seu perfume Eu tirei porque eu sou um pouco desastrada Às vezes eu derrubo, eu tenho medo Mas o perfume vem aqui, tá? Então você recebe o seu perfume assim, tá bom? Desse jeito É assim que você vai receber na sua casa Muito bem É uma caixa que dá dó de jogar fora, né? Você consegue inclusive reutilizar para outras coisas, né? Para deixar de decoração É muito legal essa caixa, tá? Eu gosto demais dessa apresentação Então tá aí a caixa da Granado Do perfume Rosa da Macena E aí nós temos o frasco O frasco, gente, bem robusto Bem pesado É 300ml, ele é bem grande Eu tenho um pouco de dificuldade na hora de borrifar A minha mão é pequena Então na hora que eu pego assim Eu não tenho como borrifar E só com uma mão eu tenho que apoiar Mas assim, é bem robusto Vem nesse frasco com essa cintura Toda sextavada aqui, tá? Ó, dos dois lados Aqui nós temos o rótulo Igual a frente da caixa, né? Com as rosas escrito aí também Granado, Rosa da Macena Um borrifador super robusto também Dourado, tá? A tampa é plástica Mas ela tem um clique bem legal Tá? Ó Tá vendo? Um clique bem legal Aqui atrás nós não temos nada Tá? Então esse é o frasco Nesse tom de rosa bem escuro Bem bonito Tá bom? Muito bem O que que nós temos? Antes ele foi lançamento de 2019 Tá? Uma colônia de 300ml Lançamento 2019 O que que nós temos na pirâmide olfativa? Na saída nós temos bergamota, toranja e mandarina No meio, rosa, peônia e jasmin No fundo, almisca, patchouli e âmbar, tá? É o que a Granado traz pra gente na pirâmide olfativa Gente, quando eu borrifo esse perfume E aliás, esse borrifador é muito bom Ó, vamos ver se vocês conseguem enxergar Eu vou perto de vocês aí Vocês conseguem ver uma bruma? Não sei se tá dando pra ver Gente, quando eu borrifo esse perfume Eu já sinto essa saída cítrica Mas ela é bem rápida, tá? Essa saída cítrica dura assim Um, dois segundos Pronto, acabou Aí já vem a rosa A rosa vem na pele Eu já tô com ele aqui, inclusive Tá? Eu já passei ele aqui A rosa já tem um tempinho A rosa na hora que sai Ela aparece bem cremosa Eu consigo sentir a rosa bem cremosa E esse perfume, gente Eu sinto a rosa do início ao fim Tá? Ela não vai embora Eu sinto primeiro ela bem cremosa Uma rosa cremosa E depois eu começo a sentir ela mais esverdeada Como se ela tivesse sido macerada ali Com folha, espinho, caule Eu até pensei que talvez fosse ter alguma flor Tipo frese, alguma coisa assim Mas não tem, tá? Tem a peone e o jasmin ali E alguma coisa A junção dessas notas Trouxe essa sensação mais verde ao perfume O que traz mais frescor pra essa rosa, né? É uma rosa que poderia ser vintage Mas ela acaba ficando mais moderna Por causa dessa pegada mais esverdeada que ela traz Então, gente É um perfume pra quem gosta de nota de rosa Depois de um certo tempo Ela vai ficando almiscarada É um perfume que tem um fundo almiscarado Mas a rosa, ela fica aí do início ao fim Então você tem sim que gostar da nota de rosa Se você não gostar dessa nota Esse perfume não é pra você, tá? Não é um perfume doce, tá bom? Ele é um perfume ótimo pra essa época agora de primavera Porque ele é um floral Que traz esse lado mais verde, mais fresco E bem rosado, tá? Nada doce Então é propício aí pra primavera também Bem gostoso, tá? Gente, com relação a uso, né? Esse perfume, ele traz uma coisa bem interessante Ele traz uma pegada bem jovial, assim, na minha opinião Mas ao mesmo tempo, ele tem uma certa elegância Porque a rosa pra mim é uma flor mais elegante Mas como ele traz esse lado mais esverdeado Acaba fazendo com que fique um pouco mais descontraído Vamos dizer assim, né? Um pouco mais fresco, mais descontraído Então eu acho que você pode usar sim no seu dia a dia Mas também você pode usar em outras ocasiões Porque a rosa, ela é elegante Então você pode usar sim pra trabalho Você pode usar pra outras ocasiões Que não sejam aí no seu dia a dia, tá? Não é só pra ir no supermercado Pra ir no shopping Pra ir passear no parque Não é só isso, tá? Você pode usar sim pra trabalho Você pode usar pra um aniversário Porque ele tem essa pegada de rosa bem gostosa E traz um pouco mais de corpo ao perfume, tá? Não é só um perfume menininha e tal Não Eu acho sim que esse perfume é um pouco mais adulto, tá? Eu ouvi algumas pessoas dizendo que esse perfume É um perfume infantil Gente, não tem nada de infantil Pra mim esse perfume é bem adulto Ele é mulher, tá? Eu gostei bastante Agora vamos falar um pouquinho de desempenho? Muito bem Desempenho, gente Na minha pele foi muito bem Lembrando que ele é uma colônia E a colônia Ela é diferente do perfume, né? Você tem aí os perfumes De oito horas pra cima As colônias Chegam aí a seis horas e tal E essa daqui Ela teve um desempenho muito bom Ela projetou por mais ou menos uma hora E ela fixou entre sete e oito horas Então foi uma fixação muito boa E a projeção também foi boa Porque eu fiz a resenha do baunilha Já tá no canal pra quem quiser ver E lá eu comentei O baunilha ele não projeta, tá? Na minha pele ele não projeta É só na hora mesmo que você passa Esse aqui não Esse aqui fica ali projetando Você sente o cheiro dele Então ele ficou ali no meu nariz Assim por mais ou menos uma hora E depois ele fica mais rente a pele E a fixação dele foi sete horas Sete horas e meia ali Então assim Lembrando que fixação depende de pele Então a minha pele é só uma ideia Pra vocês terem uma ideia Pode ser que você fixe muito mais Ou um pouco menos Então assim Não dá pra gente Cravar que vai ter a mesma fixação na sua pele Muda de pele pra pele Eu já falei isso várias vezes Preço, gente Lá na Granado Essas colônias de 300ml Elas custam 175 reais Quando eu comprei Estava na promoção Eu paguei 87,50 Então lá vai a dica Esperem aí a Black Friday, tá? A Black Friday É sempre a Granado entra Então claro que você vai ter que entrar lá E ver quais são os perfumes Que estão em promoção Às vezes esse aqui pode não entrar, né? Pode entrar outros Mas você vai ter sempre que Tá entrando nessas épocas de promoções Aniversário Mês do cliente Pra você aproveitar, tá? Eles dão descontos de 30, 50, 70% Então às vezes compensa bastante Só que você tem que estar sempre de olho lá Pra ver qual é a melhor promoção Pra você adquirir o perfume Tá bom? Muito bem Proposta olfativa Gente Eu não sei Se tem algum perfume Que se pareça com ele Que seja igual Mas se você gosta de perfumes No estilo do perfume Cloé Você talvez goste Do Rosa Damascena Porque lá no Cloé Você sente bastante Essa pegada de rosa E ao mesmo tempo Você sente também Bastante essa pegada De folha De espinho De caule Como se fosse tudo Macerado junto ali E fosse feito Aquele néctar De rosas com folhas verdes Trazendo frescor e modernidade Pra rosa E aqui Eu sinto a mesma sensação São fragrâncias iguais? Não gente Não são fragrâncias iguais Mas Se você gosta Daquele tipo de perfume Daquele estilo de perfume Talvez você goste Do Rosa Damascena Mas tem Principalmente Que gostar Da nota de rosas Tá? Porque é bem evidente A nota de rosa Nesse perfume aqui Trazendo esse leve toque Esverdeado Pra trazer frescor E mais jovialidade Ao perfume Tá bom? Então gente Gostei? Gostei Eu já conhecia Na verdade E eu queria muito Comprar Então consegui Comprar né Eu tava muito curiosa Nele Pra usar de verdade Porque você passa Na loja da Granado Você sente ali O cheirinho E depois você vai embora Passa muito tempo E você Lembra que gostou Mas não lembra muito Das sensações Em detalhes Então eu queria muito Esse perfume aqui É E eu gostei Eu gosto bastante E vai durar uma vida toda Porque 300ml Gente É muito perfume Tá? É bastante coisa Então Aprovado aí Um perfumão Da Granado Muito Cuidado Que essa empresa Traz É uma empresa Nacional Então a gente Precisa Olhar com um pouco Mais de De amor Assim As empresas Nacionais As pessoas Têm muito Muita Nariz Entorta o nariz Torce o nariz Assim Porque é nacional E tal Eu só uso Perfume importado Porque se não For importado A gente precisa Olhar com mais carinho Pra o que a gente Tem no nosso país Tá? Então A Granado É uma dessas Casas Né? Então passa Numa loja Conheça A loja Conheça As fragrâncias Talvez Tenha uma lá Que vai ser A fragrância Da sua vida Tá bom? Então Aprovadíssimo Muito bem Gente Foram essas aí As minhas percepções Do Rosa da Macena Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Ficou até aqui Deixa aí o seu like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo E deixa aí nos comentários Se você conhece O Rosa da Macena Ou se você conhece Algum perfume da Granado Se você gosta Deixa aí que eu quero saber Do mais eu agradeço A companhia E espero vocês No próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um grande beijo no coração E até lá Tchau, tchau Tchau